Vem aí galera, uma super festa, neste sábado dia 12 de janeiro, no Salão de Vã, no Rela, às 22 horas, com ele, diretamente de Seabra, a Dalton dos Teclados. É isso mesmo que você ouviu, a Dalton dos Teclados, diretamente de Seabra, lançando o seu mais novo CD. E não para por aí, a festa fica mais completa, tem ele! O Willian Ferreira! E aí, você vai ficar de fora dessa? Porque eu tô colado neste sábado, no Salão de Vã, no Rela, pra curtir a Dalton dos Teclados. E o Willian Ferreira! É festa a noite inteira, e muita gente bonita! Então, venha!